Olá galera que acompanha o canal Moscow Churn XP, beleza? Pessoal, hoje eu vou estar trazendo um vídeo diferente para vocês onde eu vou mostrar como a gente descobrir as pessoas que se desinscreveram do nosso canal. Eu já peço para vocês darem likes perto de vocês, compartilharem a informação com os amigos de vocês para que o nosso canal venha sempre crescer e sempre trazer um conteúdo diferenciado para vocês. Então inicialmente pessoal, a gente vai clicar no botão iniciar, lógico, é claro. Depois a gente vai abrir o navegador da nossa preferência, no meu caso aqui é o Google Chrome. Antes de mais nada pessoal, vocês tem que verificar se a conta de vocês está logada no YouTube. No meu caso aqui minha conta está logada. Aí eu clico aqui no linkzinho do YouTube. Aí vocês vão olhar no painel à esquerda de vocês, esse painel aqui. Aí vocês cliquem na parte de inscrições, onde vocês têm as inscrições de vocês. Clique no botão direito. Aí vai abrir um submenu, vocês cliquem na primeira opção, abrir link e uma nova guia. Aí depois disso vocês vão clicar bem em cima da foto de vocês, com o botão esquerdo. Aí vocês vão abrir o estúdio de criação. Aí vocês vão bem nessa partezinha aqui à esquerda, cliquem em comunidade. cliquem em inscritos. Aí vocês façam o mesmo procedimento anterior. Vocês cliquem no botão direito em cima de inscritos. E cliquem em abrirem uma nova guia. Certo? Aí o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão pegar, deixar todos os seus inscritos visíveis. Esse é um procedimento que eu consigo mostrar para vocês, começo, meio e fim, porque meu canal ainda tem um número pequeno. Essa prática de troca de inscritos, eu não aconselho a ninguém, pessoal. Por quê? Pelo simples motivo de que o YouTube, se ele começar a notar que tem muito inscrito e pouca visualização, ele vai notar, peraí, tem alguma coisa errada. E troca de inscrito para o seu canal só vai gerar inscritos fantasmas. Ou seja, aquelas pessoas que estão ali só para fazer número. Isso não é o intuito, não é o interessante para o canal. Temos que ter em mente que a inscrição é a última etapa da divulgação. É a última etapa. Acho que o primeiro passo é você divulgar o seu canal para ele ter visibilidade perante o YouTube e tudo mais. As pessoas que estão no seu canal têm que gostar do seu conteúdo, pessoal. Têm que curtir realmente, de fato, senão ela acaba fazendo número e acaba te prejudicando. Agora voltando ao tutorial aí. Depois que a gente deixou todos os seus inscritos visíveis, você vai lá na aba Gerenciador de Inscrições. Aí o lance vai ser o seguinte. No caso de você ter trocado inscritos, você tem que ter inscrição no seu canal, do canal que você trocou, e a pessoa vice-versa no canal dela. Então, para você conferir se, de fato, a pessoa está inscrita no seu canal assim como você está inscrito no canal dela, você vai lá, escolhe o canal. Por exemplo, escolhi esse daqui que eu sei que o cara está inscrito no meu canal. Isso é fato. Clico com o botão direito sobre o canal, selecionado. Aí eu clico aqui, ó, na parte de copiar. Ou então eu clico no atalho, Ctrl-C. Copiei, certo? Aí eu venho na outra aba aqui, na aba Inscritos. Eu dou um Ctrl-F e abro a barrinha de pesquisa. Colar. Notaram que já, na parte de inscritos, já apareceu o canal? Então, por aí eu já vejo que, olha, realmente, o cara, legal, o cara está inscrito no meu canal, ele não agiu de sacanagem comigo. Agora eu vou num canal que eu gosto muito, que não está inscrito no meu canal, mas eu curto bastante, que é o canal 90. Até conselho vocês a entrarem, que é o canal show de bola. Então, eu vou lá na aba Inscritos. Aí eu vou clicar aqui, colar. Viu que a barra de pesquisa não retornou nenhum resultado, pessoal. Então, é um meio eficaz de você descobrir se aquela pessoa realmente cumpriu com o combinado, se a pessoa realmente foi fiel à palavra dela. Então, eu espero que esse vídeo seja muito útil a vocês, que seja um alerta também. Não troquem inscritos, pessoal. Se vocês querem ajudar o canal do Amigo Crescer, do Colégio Crescer, troquem visualizações, porque inscrição é tudo consequência disso tudo, de todo esse trabalho que foi feito anteriormente. Espero que vocês gostem, tenham bastante like e compartilhem com os colegas de vocês essa valiosa informação. Então, um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Vídeo